Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcângeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando pra te ensinar. Aproveite a Black Danil. E a gente volta a falar sobre o aumento dos casos da Covid-19 em todo o país. As autoridades continuam em alerta. Repórter Camila Iunes atualiza as informações aqui no Jornal da Manhã. Camila. Pois é, Tiago, esses números têm subido significativamente. A gente está agora com o balanço do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, Tiago, a gente teve 22.637 novos diagnósticos da doença. E nessas últimas 24 horas, 69 óbitos registrados. Desde o início da pandemia já foram 689.341 mortes. E em função disso, as autoridades têm adotado algumas medidas pra conter o avanço da doença. A partir de amanhã, no estado de São Paulo, aqui na capital paulista, melhor dizendo, volta a ser obrigatório o uso de máscara no transporte público. Medida que foi adotada em conjunto com o governo do estado e também com a prefeitura. Porque tem pressionado, né, essa alta, né, nos casos de Covid-19, tem pressionado o sistema de saúde. Não só o público, como também o particular, né, em todo o estado a gente tem aí 44% dos leitos de UTI ocupados. E na região metropolitana esse número está em 59%, então bastante alto. Então, é indicado, né, a utilização do acessório de proteção em locais com bastante movimentação. Sobretudo pra pessoas que têm, né, uma vulnerabilidade maior pra doença, né, pessoas imunossuprimidas, idosos. É recomendado não só, né, agora que vai voltar a ser obrigatório no transporte público, mas onde tem mais aglomerações. E claro que os especialistas também reforçam, né, Tiago, é a vacinação. É extremamente importante ter o esquema vacinal completo. Segundo o Ministério da Saúde, a gente tem mais de 180 milhões de brasileiros imunizados com a primeira dose. Com a segunda dose, são mais de 160 milhões. Agora, com a segunda dose de reforço, né, a quarta dose, esse número cai significativamente, viu? Significativamente. São mais de 37 milhões de brasileiros com a quarta dose, né? É um número ainda pequeno, precisa ter mais gente tomando aí essa quarta dose, a segunda dose de reforço. Porque é a principal forma de evitar, né, casos graves da Covid-19 e também os óbitos. Então, voltará a ser obrigatório, né, o uso de máscaras aqui no transporte público de São Paulo como uma medida pra evitar aí a propagação da Covid-19 e não sobrecarregar tanto o sistema de saúde, Tiago.